Olá meus bons, sejam todos muito bem vindos aqui o Dog, eu vim te ensinar como fazer a incubadora de ovos para você chocar os ovos que você pega aí dos insetos, tá? Primeiramente você tem que assistir meu tutorial de baixo de como construir a sua base na grande árvore, tá bom? Você tem que construir a sua base na grande árvore, a incubadora de ovos só pega aqui, não pega em nenhum outro lugar e em nenhuma outra região, tá bom? Não funciona em outro lugar, só funciona aqui, existem centenas de milhares de árvores dessa, então não se preocupe, caso você esteja jogando online, sempre vai ter uma árvore para você, tá? E você tem que vir aqui, falar com esse carinha, pegar esse território para você, tá? E é o seguinte, presta muita atenção, quando você fizer essa incubadora e você colocar um ovo aqui dentro, Você vai tomar ataque do bicho que você colocou aqui dentro, por exemplo, se você colocou uma aranha, vai vir um monte de aranha para tentar pegar esse ovo aqui, entendeu? Se você colocou abelha, vai vir um monte de abelha e eles spawnam aqui, tá? E é muito, e é muito, é muito, é muito, e às vezes vem mini boss no meio, Então, cuidado, faça sua casa de madeira, caso você vai fazer ali, eu ainda tenho que passar uma parte, né, para madeira. Nós estamos indo pegar a melhor defesa que existe para a base, que são as formigas, tá? A formiga touro aí, uma excelente defesa, nós vamos lá pegar agora. É, ó, perfeito, tá vendo? Pegamos aqui, ó, as três formigas que a gente precisava e nós vamos agora levá-las para a base. Como é que faz? Você precisa de um apito. Aqui, ó. Precisa de um apito. E nós vamos levar ela para a base agora. E outra coisa, antes de você soltar ela na base para defender, você tem que fazer uns carinhos nela, tá? Dá ela alguma coisa para comer, as que estão machucadas, Porque senão elas ficam bravas e começam a quebrar a base. Tem que fazer esperto, tá vendo? Elas já teleportaram para cá. Aqui eu vou espalhar uma para cada lado. Muito bom, tá vendo? Cada uma vem com os ADDs diferentes, sabe? Ataque melhorado, defesa melhorada. Sair do grupo, beleza, ó. Defesa completa da base. Para pegar a ova, muito simples, você tem que matar o bicho. Mas você tem que dar sorte nesse filme. Tem isso também, tá? Se ele for macho, ele não vai trocar o ovo, né? Obviamente. Aqui, ó. Tem uma barata brigando com a lagartixa, hein? Aí, ó. Tem que ir matando o réptil até pegar o ovo dele. Ovo de lagartixa, pegamos, viu? Agora é só voltar lá na base. Beleza, beleza. E colocamos lá na incubadora. Fly with me. Imperfect world. Go with me. Just unlikable. Já tem defesa suficiente, né? Nossa, tem grilo, tem libelo, tem tudo. E a minha libelo é forte, velho. O negócio de ninho. Perfeito. Aqui, vamos fazer o ovo de lagartixa. Aqui, ó. Quatro minutos, tá? Tem que ficar esperando, tá? Esse tempo. E defendendo a base enquanto isso. Certo? Fica esperto. Tem quatro minutos pra defender a base. Olha lá, ó. Tão de lagartixa, ó. Olha lá, ó. Olha a importância de ter uma defesa sólida. Tá vendo? Olha lá, ó. Temos quatro minutos pra defender a base. Nossa! As lagartixas estão sendo amassadas. Perfeito, perfeito, perfeito. Os inimigos foram mortos. Agora o ovo pode ser roubado. Tá vendo? Mas tem que esperar porque vem outras waves, tá? Tem que ficar esperto. Fica esperto que vem outras waves. Às vezes você não tá conseguindo domesticar alguma coisa. Tá difícil de você pegar aí. Você pode pegar o ovo dela. Porém, ela vai atacar a sua base. Entendeu? E não é uma só não. Você viu, né? Viu quatro lagartixas. Aqui, ó. Fazer carinho na defesa, né? Um minuto. Olha o tanto, gente, que tem besouro d'água. Nossa, vispa. Libélula. Libélula noturna. Aranha saltadura. Ah, que bonito. Aqui. É só clicar nele, gente, com o botão direito que ele nasce. que top. Que top, que top, que top, que top. Olha só que bonitinho. É só clicar nele com o botão direito, gente, que ele nasce, como se invocar o bicho. Deixa eu ver se ele sobe em lugares íngremes. caraca. O, 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 a lagartixa, ela gruda nas coisas. Será que ela vai morrer? Não. Não morreu. Caraca, mano, ela gruda, velho. muito top, muito top. Comenta aí embaixo qual o nome que você gostaria de dar para a nossa lagartixa de primeiro neném chocado na base, hein? Antes de ver se ela come a formiga. Que chique, ela é muito forte, olha. Aprendeu, hein, meu bom? Como é que faz para usar a incubadora de domesticação? Pois é. Comenta aí embaixo caso você precise de alguma coisa, beleza? Ativa o sininho aí, se inscreve, seja muito bem-vindo ao nosso canal aí. Vá na parte de início aí, comente se você precisar de algum tutorial, tá? Dê o like no vídeo para a gente, se você gostou do vídeo aí. Valeu! Muito obrigado, meu bom. Te espero nas nossas lives aí sexta, sábado e domingo a partir das 18 horas, beleza? Valeu demais aí.